João Baião celebra data especial, há 7 anos eu sou mais feliz com este amigo. Ponto e vírgula João Baião recorreu às redes sociais este domingo, dia 14 de maio, para felicitar o seu patudo Alfredo pelo seu 7, ó sobrescrito aniversário. Ponto e vírgula João Baião partilhou várias fotos, onde surgiu o seu cão Alfredo e na legenda declarou-se. O patudo celebra este domingo 7 anos de vida. Ponto e vírgula hoje o meu amigo Alfredo comemora o seu 7º aniversário. Há 7 anos que eu sou mais feliz com este amigo maravilhoso. Espero estar a fazer tudo e o melhor para ele ser feliz, escreveu na legenda da publicação. Ponto e vírgula os fãs não demoraram a reagir. Parabéns ao Alfredo. Bem haja pela forma como trata estes seus amigos. É um exemplo, já faz 7 aninhos? O tempo voa. Ainda me lembro da primeira foto dele aqui no Insta. Parabéns, doce Alfredo, tão lindo. Parabéns Alfredo, és lindo. Serve a título de exemplo.